O que é isso? Não vale Me deu aquela confungada Os dos piões Já chegou o seu trabalho novo? Já é esse aqui É o menino? Não, o menino é antigo Depois de consertado Ah 850 Minha mãe disse que ela preferiu dinheiro No meio do celular Outro Outro Coincidão Coincidão